O garotão, por favor, você já viu máquina de fazer dinheiro? Máquina de fazer dinheiro? Balaçada. Você ri, né? Máquina, máquina do Japão. Corê? Corê, ele falou. Chirona desse. Quer dizer, corê, papel branco. Isso. Vai virar dinheiro. Assim tanto que eu tenho um monte aqui, ó. Pra transformar. Corê. Faz bastante aí, japonês. Chirona desse. Olha aí. Olha o tufo. Segura aí, até pronto. Foi aí. Chirona desse. Olha lá. Pra você olhar no sol. Olhou. Papel branco. Olha lá. Hai, hai, hai. Aí, puxa. Devagar. Vai devagar. Devagar. Hai. Aí, saiu. Ia, velho. Originary. Ele falou original. Olha assim o reflexo. No sol, essa risca é o dinheiro original, verdadeiro. Olha o tufo de dinheiro que você vai fazer. Com essa maquininha. Eu doi. Devendo, Deus e o mundo. E aí, cara? Fez a festa. O que tá acontecendo aqui? Não, eles estavam com a maquininha de fazer dinheiro. Quem? Eles estavam com a maquininha de fazer dinheiro e estavam me demonstrando. Não, 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 não. Até deixou esse bolo aqui pra fazer pra nós ganhar mais dinheiro. Não, 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 seu policial, é o seguinte. Ele ia passando aqui. Nós estavam, eu e o meu colega japonês. Ele falou, olha, eu tenho uma máquina que faz dinheiro. Vocês vão encher o cano. Eu falei isso pra você? Lógico. Acho que não, não foi não, seu guardeiro. Macedo. Mais um aí, Macedo. Não, ó. Mas deixa eu explicar pra vocês. Seu Macedo, seu Ferraz. Calma aí, o senhor. Calma aí, você. Calma aí. Dá pra você ficar calmo? Eu tô falando pro serviço. Esse cidadão me parou aqui e falou que tava com a maquininha de fazer dinheiro. Ele e esse japonês. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem japonês? Eu sou brasileiro, pô. Eu tô falando japonês. Não, não, não. Você tá mentindo. Você não fala japonês, não? Não. Safado. Você não fala japonês, não? Calma aí, calma aí. Calma aí, vamos voltar pro lugar aqui. Olha, olha. Vamos voltar pro local do crime. Pega o seu dinheiro aí. Você é que vendeu a maquininha? Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Pera aí, ô cara. Calma aí. Calma aí, você vai preso por alguém assim. Preso, mas esse sem vergonha aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Pode ver, eu vou encontrar o sol assim no sol. Abre, abre e vê no sol. Você vê que é original. Olha lá. Não é? Verdadeiro dinheiro. Aí, Camille, Camille. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá vendendo a máquina de fazer dinheiro. Como é que é? Eu não tô vendendo nada. Não tô vendendo nada. A parada aí é dele, o bagulho é dele. Não, bagulho não. Ô, Macedô. Ele tá invertendo a situação aí, bacana. Não. É seu filho, ele. Você tá querendo o quê? Tá querendo bagunçar? Esse dinheiro era meu, aí eu comprei. Agora você já fala português, filho da p***. Agora você já fala português. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Já falei calma, já falei calma. Não, pera aí, ó. Calma, calma. Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Calma, calma, calma. Calma aí. Calma aí. Calma, calma. Vem com as duas mãos, você olha assim bem no alto. Você tem mais pra você... Isso aqui é papel com a maquininha. Você vai transformar mais. Ah, canimote desse, né? O que que tá acontecendo aqui? O pai está vendendo, é uma máquina que transforma dinheiro. O que que é? Quem está vendendo para quem isso aí? Não, eu não estou vendendo nada aqui, ô pai. Acabei de dar o 10x para ele. Não, não, você me falou que essa máquina aí faz dinheiro, cara. E eu? Ô pai, agora você fala brasileiro, né? Não, não, vamos não. Esse senhor... Estamos liberados? O senhor está liberado. O senhor tem cara de cidadão de bem, seu filho também. Para de coisar, que eu não sou otário não. Eu não sou otário não, senhor. Eu não sou otário não. Eu não sou otário não.